Não, esse negócio do princípio de pareto é outra coisa, é que assim, eu acho muito legal a galera, elas inventam uns negócios que assim, princípio de pareto. 80% do que é cobrado na prova tá dentro de 20% do conteúdo que você estuda. Ah, é? Ah, quem disse isso nunca fez análise de um concurso na vida. Se você duvida do que eu tô falando, é simples, pega a última prova de qualquer concurso. E analisa. Nossa, Alessandro, só cobraram 5 tópicos na última prova. Claro, a prova só tinha 5 questões, você queria que eles cobrassem 100 tópicos? Não tem jeito. Tem 30 conteúdos pra você estudar na tua prova. Caíram 5. Dos 30, tinham 5. Aí você fala assim, tá vendo, Alessandro? É o princípio de pareto. Dos 30 que tinha lá, só caiu 5. Então, pra que que eu tô estudando os 30? Ô, cabeça, não se analisa uma prova. Não se analisa uma prova. Você tem que analisar várias provas. Então, se você analisar várias provas, analisa umas 10 provas, você vai ver que a banca varreu o edital. Não a banca, né? Você pode ver que as últimas 10 provas caiu praticamente, caiu tudo, não é nem praticamente, caiu tudo que tinha o edital. Alguns mais, outros menos. É óbvio. Se eu fosse dividir aqui uma estatística, eu digo que 50% do edital é o mais importante. Você acha que a banca é idiota de falar assim, nossa, nós vamos fazer o seguinte, olha, isso aqui é um conteúdo que todo mundo sabe que cai. Então, é exatamente isso que a gente vai cobrar na próxima prova. Porque a gente é bonzinho com o pessoal. Porque eu quero falar pro pessoal que você não precisa estudar o edital inteiro. Eu tô colocando o edital todo aqui, é só pra te enganar. Mas você precisa estudar só 20% do edital. Estude, faça isso na próxima prova. Mas se você analisar as provas, você vai ver que é uma coisa completamente diferente. O CESP, é lindo uma prova do CESP. Se o CESP, ele traz uma prova com 10 itens. 10 itens. Você pode perceber que se teve 10 tópicos no teu edital, foi praticamente, na maioria das provas do CESP, é uma questão, um item pra cada tópico. Ele dá uma espalhada. O CESP e todas as bancas, eles espalham. Eles gostam de ir pegando. Claro, tem concurso que, às vezes, ele não vai cobrar um tópico, cobra dois, três tópicos de outro. Normal. Mas o que é importante você entender é que a banca, ela sempre vai pensar numa estratégia. Você acha que é só você? Quer dizer, a maioria dos estudantes não tem estratégia pra poder fazer uma prova. Mas, digamos que você tem estratégia pra fazer uma prova. Você acha que é só você que pensa numa estratégia? Você acha que a banca, ela não tem uma estratégia? A banca, gente, ela tem um estudo que ela faz. Que é o seguinte. Aí, eu tenho um concurso, vamos pegar aqui. Eu tenho um concurso que tem 100 vagas. Esse concurso tem 10 mil pessoas. A banca sabe que... 10 mil não tá preparado. A banca sabe que existe um cálculo, né? Existe uma média que a gente faz de que ela quer classificar mil. Porque tá dentro das regras que colocou, ah, nós vamos classificar mil pra selecionar 200. A banca, ela já tem um nível de prova que ela vai fazer, que ela define. Ah, essa prova a gente vai fazer mais puxada. Ah, essa prova a gente vai pegar mais leve. Essa prova a gente tem que classificar mais. Essa prova tem que classificar menos. Então, tudo isso é feito uma estratégia. E aí, você acha que a banca é inocente de ficar toda hora repetindo o mesmo tópico. Aí é que eu não entendo. É só você ter um pouco... Só raciocinar um pouquinho. Parar de ficar raciocinando sobre... Não é nem raciocinando. Parar de ficar copiando e colando o pensamento de outras pessoas. E você começar a raciocinar. Parar de ficar raciocinando.